Você me bagunce, eu me bagunce Essa música doza, música doza, de todo mundo Você me bagunce, eu me bagunce Você me bagunce, eu me bagunce, eu acho isso Só sei que foi isso Assumadíssimo, afronta, pronta, descarrega Nos abraços, corpina na perda Tudo solta, salta mil, os testos Os braços, desafortuno Todo junto, me pareço, tudo sim Coisa, sossega, rega, ama Calga a mão, atrapalha Amém.